Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Na verdade, ainda não houve esse entendimento. A greve começou no dia 18 de abril, reúne servidores e estudantes também. Eles cobram desde reajuste salarial, a progressão de carreira, que seria as mudanças de nível, no caso dos técnicos, um plano de cargos e salários. E os estudantes apoiam esse movimento, também reivindicando o aumento da Bolsa, auxílio moradia, enfim, uma série de benefícios. A gente vai conversar agora com o secretário estadual da administração, Franzé Silva. Nós estamos aqui no Carnac, ele participava, inclusive, de uma reunião também com o governador, trazendo os detalhes a respeito dessas propostas que foram feitas ontem na reunião com o governador Wellington Dias, reunindo os servidores e representantes também do movimento estudantil. E agora, o que o governo espera? Na verdade, não houve esse entendimento ainda, né? Boa tarde. Boa tarde, Goreste. Na realidade, o governador ontem saiu do aeroporto direto aqui para o Carnac, para poder fazer essa rodada de negociação com a comunidade universitária da UESP. Foram colocadas algumas pautas na mesa, além das que já haviam sido colocadas anteriormente, através de documentos. O que é que ficou acertado? Primeiro, a primeira reivindicação que existia era a retirada da UESP da lei da tabela de enquadramentos que nós temos, onde iremos fazer a lotação de cada servidor atrelada a uma matrícula. A UESP, por ter uma lei anterior, solicitava que o governo tirasse a UESP dessa lei geral. O governador atendeu a reivindicação e retirou, mandou para a Assembleia estar aprovada essa lei e vai ser sancionada em breve. Uma coisa que foi colocada também como reivindicação seria o reconhecimento das promoções dos professores que terminaram cursos de graduações. O governador também fez um compromisso de atualizar todo esse quadro e, a partir de agora, à medida que os professores forem concluindo seus cursos, irão ser promovidos nas datas bases que já estão estabelecidas na UESP. A outra questão foram os técnicos. Havia necessidade ali, como uma demanda dos técnicos da UESP, a necessidade de reajuste. O governador autorizou fazer o reajuste da tabela dos técnicos e o compromisso de encaminhar, em 2017, um novo plano de cargos para a categoria. A outra reivindicação colocada na mesa era a questão das bolsas dos estudantes. Havia um atraso, o governador já autorizou a Fazenda de fazer essa atualização e manter um calendário permanente para que não haja mais atrasos. A cada dia 30 do mês serão pagos as bolsas. Então, são medidas que o governador tomou no sentido de fazer o atendimento das reivindicações da comunidade universitária para que a gente possa estar terminando essa fase de movimento paredista e voltar à normalidade dentro das aulas na UESP. A outra coisa que a gente pode anunciar, que foi colocada ontem pelo governador, é uma reivindicação também dos alunos e professores de investimentos na UESP. O governador autorizou 25 milhões de reais para que a UESP possa apresentar os projetos de melhorias para que a gente possa também estar fazendo esse avanço dentro da comunidade universitária da UESP no sentido de melhoria de prédios, compra de equipamentos, melhoria de laboratórios, de bibliotecas. Então, acredito que uma reunião proveitosa e esperamos agora a apreciação por parte tanto dos professores quanto dos técnicos e que a gente possa, por fim, voltar à normalidade ali naquela universidade. Houve uma proposta de parcelamento, né? Em duas vezes que seria para 2017, antecipando para 2016, mas parcelado em relação à progressão e os professores, eles cobram essa integralidade. Nesse momento, esse seria o maior gargalo? E qual que seria a alternativa para resolver isso? Eu acredito que não, Gorete. Nós, você tem acompanhado as negociações com as outras categorias. O Estado tem que se comprometer de acordo com o tamanho da sua receita. O ruim de uma negociação é quando o governo anuncia uma coisa e não cumpre. O governo do Estado do Piauí, nessa gestão, tem honrado compromissos das gestões anteriores e sempre que nós fizemos compromissos parcelados, nós cumprimos. No caso da UESP, a equipe financeira tinha sinalizado com três parcelas. Uma em julho, uma em outubro e outra em fevereiro de 2017. Uma reivindicação ontem colocada na mesa, o governador autorizou a equipe financeira a fazer uma remodelagem, fazendo o pagamento em junho desse ano e terminando dentro do próprio ano, em outubro. Quero agradecer, então, ao secretário estadual da administração, França Silva, pelas informações prestadas, atualizando essa questão da proposta que o governo faz nesse momento para os professores, alunos também que estão em greve na Universidade Estadual do Piauí. Isso é o som.